Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de reciclagem. Fica comigo e vamos ver o que vai sair agora com o resultado dessa embalagem. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Odete, sou criadora desse canal e hoje nós vamos para mais um vídeo de reciclagem. Quem lembra aí dessa embalagem que eu mostrei num vídeo anterior onde eu usei a tampa para fazer a base de um vaso. Então, hoje eu vou estar utilizando essa parte para fazer uma panelinha, mais uma, mais uma panelinha feita com esse pote de creme e também cabo de vassoura. Então, como eu já mostrei para vocês como cortar, eu já fiz um corte aqui de um lado. Aí, deixa eu ver onde foi aqui, ó. Já cortei, usando esse pedaço de papel que eu coloco aqui, utilizo aqui essa linha que sempre tem todas as embalagens. Eu acompanho essa linha do papel para poder fazer, aí eu corto até aqui, só nessa parte aqui de baixo. Aí, agora eu vou cortar aqui para abrir e colocar as madeirinhas. Então, uma parte já foi feita, mas esse vídeo, nos vídeos anteriores, duas escritas fizeram um comentário. Uma foi a Keila Martins, a outra, não me recordo o nome, mas vou estar colocando o da Keila aqui e o da outra aqui do lado. Aí, aonde que eu coloco? Aqui. Vou estar colocando dos dois lados, é os comentários, as sugestões que deram. A Keila falou que ela pintaria a alcinha da panela também. E a outra, a outra escrita falou que colocaria o betume aqui, né? Então, eu já havia pensado, mas as primeiras eu quis deixar a cor da madeira mesmo, porque tem aquelas panelas de alumínio que vem só com a madeira. Mas eu já havia pensado também em pintar toda da mesma cor da panela. Mas eu vou fazer a sugestão de colocar o betume. Mas eu vou dar uma mão de branca nela toda, para depois colocar o betume só aqui na parte da madeira. Olha só, meus amores, já dei uma demão de tinta, tinta branca, tinta spray, tá? Nela todinha, para mim poder estar fazendo o... Terminar de fazer os acabamentos desse projeto. Olha só. Observem que diferente dos outros, esse aqui está com a parte aqui da alça da panela pintadinha. E eu vou estar passando o betume aqui, tá? Aqui com o pincel, tá? Vou passando aqui o betume. Aqui na alça da panelinha. Vou fazer isso com as duas. Já passei o betume nas duas alças. Aqui na alça. Aqui na alça da panela pintadinha. Aqui na alça da panela pintadinha. E agora vamos para a parte do restante da pintura. Olha só. Com papel, recortei, fiz ele um pouco oval. E coloquei aqui, ó. E decalquei. E agora eu vou estar fazendo a pintura ao redor dessa... Dessa parte que eu decalquei aqui. Só fazendo alguns acertos que ficou um pouco fora do que eu queria. Olha só. Olha só. Já fiz... Vou obedecendo aqui a marcação que eu já mostrei aqui pra vocês. Ó. Ó. Ó, vai ficando assim. Não é redondo a forma que eu quero. É uma forma mais oval. Ó. Olha só. Olha só, vou utilizar uma escova velha pra mim tá fazendo aqui, é, dar uma manchadinha nela, ó, porque ela vai ficar branca. Olha só. Mas com esse efeito aqui, eu não sei se tá dando de ver, ó. Olha só. 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 Fiz uma cerejinha, agora, só voltei aqui pra poder dar uma, um pontinho aqui na cereja, ó. Pra ficar assim, ó. Olha só, já fiz a cereja, aqui eu pintei aqui acima do prego. Como tem essas ondazinhas da tampa do pote de creme, não vai ficar bem feitinho, tá? Mas aqui eu fiz o prego aqui, só mesmo pra ficar aquele tipo de panela mais rústica, tá? Ó, tô fazendo esse contornozinho aqui ao redor, ó. Só fazendo umas leve puxada, não vou contornar todo. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu fiz aqui a palavra amor, rascunhei aqui com lápis, tá? E vou tá cobrindo. Aqui, aí a gente sabe que a gente só cozinha com amor. Se não tiver amor, a gente até faz, né? Mas quando se cozinha com amor... Vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Ó, ó, a palavra amor. Tá estranho? Esse M, não tá? Mas é a palavra amor. E ficou assim o meu projeto. E ficou assim o meu projeto. Vou colocar bem aqui. Vou colocar bem aqui como que ela era antes, tá? E vou mostrar aí como ela tá agora. Me diz aí. 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 Me diz aí.